Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Olha só pessoal, estou aqui cuidando da minha hortinha, estou fofando a terra. Essas aqui são as mudinhas que eu plantei, machiste, o nabo como está grandinho já, a salsinha. Aqui o espinafre pessoal, está bem grande. Aí eu gosto sempre de estar aqui, eu vou fofando assim, para ajudar a desenvolver melhor. Para deixar a terra bem soltinha, ajuda a crescer rápido, eu já adubei também. Aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu serviço aqui, tem que fazer essa manutenção, tirar algum matinho. Olha o que eu faço pessoal, está bonito aqui. Aí eu venho aqui, tirar uma fofada na terra. Gosto de ter cuidado, vou limpar o pano. Olha aqui a beterraba pessoal, está desenvolvendo bem. Aí eu vou tirar algumas folhinhas aqui, que são velhas. Apesar que essas folhas aqui pessoal, você pode comer eles, tá? Você pode fazer um refogado, botar na omelete, fazer salada, é muito bom mesmo. Ele tem o mesmo nutriente da beterraba. Olha só como está desenvolvendo pessoal, olha que bonito que está a beterraba. Está bem bonito, está desenvolvendo bem, olha. Eu ainda estou aprendendo a cultivar a beterraba, tá pessoal? Se vocês veem, às vezes eu colhendo ele assim, pequeno. Ah, você está colhendo pequeno, é porque eu ainda estou aprendendo como cultivar a beterraba. Aí muitas vezes, se eu não colher, eu acabo perdendo aí, com esse tamanzinho assim pessoal. Dá para aproveitar sim, tá? Fica muito bom. Ainda eu uso as folhas. Aqui eu estou limpando algumas folhas. Tá? Ficando velha, né? Para eu poder botar um pouquinho de terra aqui. Beterraba ainda, eu estou aprendendo como é que cura, não pode molhar muito, senão ele não se desenvolve. Mas quer que está indo bem, dessa vez ele está bem desenvolvido. Olha como está bonito. Viu mais perto aqui para o pessoal ver. Olha essa daqui pessoal. Eu vou colocar um pouquinho de terra aqui. Olha. Para ver se ele cresce mais um pouquinho. Eu estou doido para colher uma beterraba de tamanho bom. Olha só pessoal. Colocar muito, mas só um pouquinho para ajudar. Olha. Olha o tamanzinho. Aí eu vou pegando, limpando, pegando o matinho. Vou pegando os vasinhos aqui. Vou cuidando. E se você não é inscrito pessoal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos. Deixe seu joinha para ajudar o canal, tá? Não esquece de ativar o sininho para você receber toda a notificação do vídeo aqui do canal, tá pessoal? Vamos lá. Então, vou mostrar um pouquinho, muita coisa que eu vou fazer aqui. Olha. Aí eu vou para a terra assim, vai ficar bem fofinho. Está bem bonito, ó. Aí eu vou deixar um pouquinho aqui para pegar as panhas de sol. Já reguei. Aí eu vou colocando ele para cá pessoal, porque aqui eles vão tomar um banhozinho de sol. Lá na minha horta ali do lado de lá pessoal, ainda não está batendo muito sol aqui. Aí eu tenho necessidade, pelo menos três vezes na semana, eu arrastar esses vasinhos e botar para cá. Para a gente tomar um banhozinho de sol, para a gente se desenvolver, né? Isso ajuda bastante no crescimento da franca. Aí eu faço essa limpezinha, tiro os matinhos, as coisas velhas. Aí eu vou ir trazendo as fracas com o botão assim, ó. Aí eu vou cuidando de todas elas. Olha aqui pessoal, essa aqui está na jardineira, ó. Olha essa aqui. Olha. Fica. Aí eu tiro o matinho, ó. Vou tirando o matinho. Logo logo eu estou colhendo aqui também. Esse tamanho aqui já está ótimo para salada. Coloco assim dos lados. Uma limpadinha. Vejo que está... Ó, isso ajuda bastante a franca se desenvolver. Olha que linda pessoal. Olha. Olha o pai de pimentão. Está bem grande. Isso aí pessoal. É só um pouquinho só que eu vou mostrar a vocês. Porque é um trabalho um pouco demorado aqui. Mas, uns pouquinho vocês vão ver no meu trabalho aqui, na horta. Tá? O pai de pimentão é bom limpar, ó. Deixar limpinho. Tirar alguns galas que não estão produzindo, ó. Não estão produzindo. Tira, ó. Senão ele tira a força da planta, ó. É isso aí pessoal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Tchau pessoal.